Aí vocês perguntam também, tá, e o contas a receber, como é que funciona? Aqui eu tenho o contas a receber, data de emissão, data de vencimento, aqui foi o saldo inicial que eu lancei como exemplo, indo para o contas 1, financeiro, contas a receber, vou cadastrar um novo lançamento, teste, Power BI, categoria, eu vou colocar como teste, Power BI, conta, caixinha, competência 22, pensamento eu vou colocar 16 do 7, 500 mil reais, repete mensalmente, vou colocar umas 100 vezes, 99 vezes, salvo, atualizou, beleza, eu venho, estou no contas a receber, junho só tem isso daqui, vou mostrar todos, tem todos, Power BI aqui, teste Power BI, teste Power BI, vamos para o Power BI, vamos atualizar somente a tabela de recebimento, e aqui está feito, está atualizado, a tabela, julho 650 mil, setembro 650 mil, 15 se repetem, e vamos, vai até 6 do 9 de 2029, fechou, perfeito, funcionando, tudo automático, mostrando,itzendo, o protein, se respeiteu, che poquito a partir vai, até seis do 9 de 2929, fechou, depois journeyso, prefeito, produtor, prefeito, proteome, justement,